E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem Mais uma vez, galera, perguntar Essa vez aqui mais um videozinho mais do nosso querido The Promised Neverland, na verdade agora Estamos vindo aqui com o episódio número 7 Dando continuidade, né mano Aos planos aí, velho, vamos ver, mano Terminou bem suspeito o último episódio, né cara É, então Mano, não sei, não confio muito não, mas vamos ver Mas galerinha, antes de ir, mano, deixa aquele likezinho Mais do português aqui embaixo, se você ainda não é inscrito Aqui no canal, considera se inscrever aqui embaixo também, que é muito importante Claro, não esqueça de ativar o sininho, que você vai Antes de não perder nenhum conteúdo do nosso canal Mano, é realmente muito importante mesmo o sininho Pra você não perder nada, que vai vir muita coisa boa que essa temporada Já tá tendo, na verdade, aqui no canal, né mano E segue-nos no Instagram, se quiser Entre o nosso Discord, ambos aqui embaixo na descrição E também, é claro, mano, vire um membro do canal Exato, quem puder virar membro Ajuda demais, tem valor pra todo mundo Qualquer valor que você virar Vai ajudar muito, conta com mais de 110 vídeos Exclusivos, fora Muita mais benefícios que você recebe Aqui fica um agradecimento Muito obrigado a todos os membros Vocês não tem noção do quanto vocês ajudam A agradecer ao Antônio, à Mariana, ao Caia E aquele S2 mais que especial Pra Taiga, pro Marcos, pro Igor Pro Rafinha, para o Henrique Pro Robson E o membro aí, Bruno Muito obrigado, gente Vocês são os mais brabos Exato Como o Gonzaga acabou de dizer Meu mais profundo agradecimento a todos os membros do canal Especialmente o Antônio, à Mariana, ao Caio E aquele mais especial As que a Taiga, Marcos Igor Rafinha Henrique O Robson E aí o Brunão Que acabou de chegar aí, mano Valeu, agradeço demais Por esse apoio que vocês dão pra gente Sem vocês O canal não estaria de pé até agora Então muito obrigado mesmo Pra todos os membros do canal Qualquer valor ajuda demais a gente E o conseguinte é isso tudo Mas se você quiser ver mais especificamente Aqui embaixo na descrição Tem um videozinho Onde a gente explica cada benefício Cada tira dos benefícios Cada... Tudo bonitinho, certinho Ou também você pode clicar direto no botão Seja Membro Onde lá tem tudo escrito bonitinho Mas cara, já te adianto muita coisa Por exemplo, quando tiver esse episódio aqui na Everland Pros membros a gente já vai ter terminado na Everland Então mano, vai valer muito a pena Cara, dá uma olhadinha lá Que mano, é muito conteúdo antecipado Que mexe também Além de coisas essas que são exclusivas pra membro Cara, sem mais delongas, bora lá Tá se for agora, mano Mano, do zerinho Então manda a chinesinha Um Dois Três Vai Um Dois Dois Três Três É, fez a proposta, né Confiante, hein Confiante não é pouco Olha isso Eu não confiaria Fulso sabotagem, né velho Ó, ela também tem um número, hein mano É Ih, velho Não é Mas, mano Essa parada aí Ela já foi uma criança criada aí Numa dessas fazendas Então, né mano Se ela tem um número do gado Foi Vai ficar rodando Vai ficar rodando os caras, velho Que agulhinha Ica, mano É pra entrar na cabeça, né Velho Ó Nossa Caraca Olha o tamanho da cicatriz, velho Nossa Nossa Então elas são Então até as mães são reféns, né velho São É A gente, obviamente, já imaginava isso Mas Os aliens ali, mano Controle total em cima da humanidade, né velho Alien, demônio Eu prefiro acreditar que são aliens Mas pode ser que seja bicho também, né Mano Mano, não sei porque a Emma tá ficando bolada, tá ligado Pô A cor da bomba, mano É Mas é aquela parada Não dá pra confiar, né velho Eu não confio muito nessa mulher não, cara Também não Mano, mas Eu acho que também Eu esqueci o nome dessa mulher, cara Mas eu tenho certeza que também Ela não tá ligada que eles estão com um plano de levar geral, né Essa aqui é a parada Ela tá achando que é esses quatro, né mano Tá Como é que ela vai dar uma garantia também É É, não tem muito como eles saberem É Mas, tipo É, a famosa faca de dois gumes, né A teoria ainda é boa Tipo Eles não podem vinagrar a mulher Mas se na hora de fugir eles prenderem ela, tá ligado Sim O transmissor não vai vender nada, né É, o que eu tô falando, mano É A gente viu aí que essa mulher aí, mano Ela tem uma velocidade e força incrível A gente não sabe se a Se a mãe também tem, né Eu acho que Talvez deve ter, né Porque deve ser treinadas, né Sim Mas talvez se as crianças se juntar, mano Tacar umas cadeiras, umas cordas, tá ligado É Seria boa, né mano Mano A parada é botar o Don na frente, tá ligado O Gatsudon e na frente, mano Com a kickbox dele, mano Eu acho que Ah, velho O Don boladíssimo, cara É Isso aí era meio óbvio, né Isso aí era meio óbvio, né É A situação tá apertando pra eles, hein Tá, como diria o Vena Xtreme Tá ficando apertado, velho É, um CD durado, né Isso que vocês ganham É Ganham, tipo, uma pessoa menos pra vigiar também, né Que, tipo, ela vai ficar vigiando eles Ela vai deixar eles escapar, né Na teoria, né Na teoria, tudo é bonito, né Vamos ver na prática, né, velho É, mas eu discordo Não é uma pessoa menos Eles têm que se preocupar a mesma coisa Uma pessoa que pode dar informação Mas ainda vai estar observando eles Ah, sim, cara Mas eu tô querendo dizer no quesito de atrapalhar, tá ligado Por isso que eu vou ter que discordar do que você tá falando, velho Mano, isso aí é a maior racha-elenco que existe, velho Você chamar o cara pro canto e falar assim Vamos conversar na parada aqui Só nós dois, velho Ah, eu discordo Mais uma vez, cara Como é que ele falou Tipo, vão estudar a parada Não é quebra de elenco ali É porque todo mundo já sabe tudo, então Na teoria, né Na teoria, tudo é muito bonito, né Na prática, são outros quinhentos, né Também Eles vão ir lá no quarto da coisa Mano, é muito cara de vilão, né Rapaz É, mano E, mano, ela é muito alta também, né Se você quer as crianças, é pequena, cara Mas dá a impressão que ela é muito alta, velho Tá Nossa, o boneco todo zoado Os caras já engole seco, tá ligado? Já ficou com medo, velho Nossa, vai mostrar, né É, mano Tá dividindo informações importantes, hein Deu na mão ainda Pra o cara poder olhar É Ah É, mas No caso deles, é um problema, né Que eles querem levar todo mundo, né Não dá como se você pudesse ir pra enganar Botar outra criança Pra fazer um fake point aí, tá ligado? Sim Um ponto falso aí no mapa Caraca, tá soltando tudo, velho Tá, então Tá realmente com vontade de acabar De sabotar a mãe, né, cara Tá, velho Que isso Tá falando é tudo, velho Nossa É, dá pra morrer de sangramento aí, né Irmão Ou pior, né Infecção Mano, ela vai Entregar tudo, velho Só que a parada aqui conta por cinco, né Ela não tá ligada, né, velho É, mas ela sabe que é todo mundo Que eles querem Que aí é maquia, né Porque o Ray Olha, é várias, mano É, já imaginava, né Nossa Nossa, nunca saiu, velho Mano Lá fora os caras não sabem saber de nada, velho O que que será aí? Será que é tipo Um outro mundo? Um bagulho isolado? Eu acho que, mano Eu acho que pra mim, mano Os alienígenas chegou na Terra e Sucumbiu à Terra, tá ligado? Eu gosto de acreditar que são alienígenas Tá ligado? Eu discordo Não, você pode acreditar que são demônios, então, velho Mas eu acho que Cada um, né Eu discordo de você Nossa, então tá tranquilo, então Não tem nenhuma onda Pois é, né Tá tranquilo, tá favorável, mano É, mano, tem que mandar um Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável É, tiraram bastante informação, né, cara? Sim Ixi Mano Mano, deu logo a risada, né Eita Risada de vilão, né Risada de vilão, mano Olha Leu eles Pegou na cura, né, irmão Puro do gato Posso mandar, cara? É o famoso Lido como um livro Você foi, irmão Página por página É pra saber se tá falando a verdade, né Pega na cura, irmão Pega na cura, irmão Será que é o Minerva? Minerva? É, falou ele, né, mano Possibilidade Possibilidade É que você falou Minerva Eu pensei primeiro no jogador de LoL, aí Depois que eu lembrei do livro Ah, tá Ah, uma câmera na Polaroid Velho, hein Não Vou sugerir nos dias de hoje Que os celulares Bater uma foto da manhã Ah, saiu bem na foto Ficou elegante Gostei, gostei Aí, mano Tá ligado na meia-noite É a hora, né, velho É Pô, relógio alto, hein, mano Dá pra ver toda a casa Demais, velho Que que é isso, velho Os caras em todos os quartos Tavam vendo o relógio tocar, velho Aí é brabo Aí, mais um dia se passou Aperta Tá Close situation, mano A situação complicou Já tá complicado Tá complicando cada vez mais, né Tempo tá contra eles também, né Tá 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 ligado, né, mano Que contra o tempo Não tem nada que você possa fazer, né, velho Ah A não ser que você volte nele, né, mano É Mas lembra que você voltar no tempo Você nunca vai conseguir vencer o tempo, né, cara Ah, mano A questão é que não dá pra saber Que a gente só sabe uma gota Porque a gente não sabe um oceano inteiro, então Exato Não, eu quero ter que contar a história aqui, mano De como eu quase viajei no tempo ano passado, velho Nossa É A história é boa A história é boa Depois eu conto Isso Vai tirar um pega-pega Isso Vai tirar um pega-pega Caraca, o flash Brava É a bang, né, mano Bang goes, cara Tudo Mas é legal ver que também os caras, mano Os caras tem o QI, né Absurdo Mas eles também se comportam como criança, né, velho Para pra brincar Pra tirar foto Olha Jogador isso aí, né, velho Nossa, velho Jogador de futebol Riva, riva Pô, sabe uma coisa que eu não vi nessa fazenda aí, velho Que? Animais, cara Lógico, é pra ser um orfanato, né Não uma fazenda Eu sei, né, cara Mas se você não achou estranho Nunca até apareceu nenhum animal Nenhum tipo Nem passarinho Ó Meu Deus, velho Olha aí, ó Mano Não sei qual das duas é a pior Mano, eu posso falar uma coisa pra você, cara? Fala Eu acho a mãe muito mais assustadora, mano Porque a mãe não tem reação, tá ligado? É sempre aquela cara fechada, tá ligado? Ah, é Você não dá pra você ler a mãe, tá ligado? O que ela tá pensando A mãe é sempre seriedade no olhar, tá ligado? A gente vai cavucar as coisas dele, mano É, debaixo da cama que tá a corda, né Não E o menino aí? Calma aí, menino Cuidado Nossa Botou pressão nela, velho O que tá fazendo aí? O que tá olhando aí? É, God, God Botou pressão Ia, estou a cama, hein? É, vai ver lá É lá que tá a pala Eu não lembro em qual cama que tá o buraco lá, né? Eu também não, mas é por aí Olha lá Um papel, hein? Mas não é o buraco, pelo menos Tem um buraco lá Não, o buraco acho que é na cama do Norman Que ele tirou Você lembra as peças? As tábuas de madeira? Sim Eita, mano Bagulho em frenete Saiu correndo Ah, não é possível Que isso aí é bait, velho O que? Pô, eu gosto bastante Eles fazem essas câmeras diferentes, né, velho É legal Apareceu a mulher falando Que tava olhando diretamente pra nós, né, cara Toque, toque Vamos ver quem é É É a mãe É Ixi Tá logo com Com a faca na mão, velho Ixi Ah, não Não é uma faca, não É um Abdeu de carta Ah Parecia, né? Parecia, mano Mano, olha a cara da mãe Ela não muda, velho É uma poker face, mano Ixi Saiu Nara Hum Já era essa daí, hein Demitida E acabou, mano E acabou, mano Será que mandou o Roberto Justus? Mandou Você foi Demitida Bem provável, né Do HQ Valeu Ou vão vinagrar também, né Eu tenho essa opção Então, o que eu tô querendo dizer É, o Demitida Provavelmente é vinagrada, né Que os humanos aí Parece que, mano Foram subjugados, né, velho Então Parece Cara, mas Curti esse episódio, hein, mano Achei bem da hora, velho Gostou? Bom, bom Muito bom Muito massa, né, velho Tá cada vez chegando mais Mais perto do dia deles Também ser vendidos, né Do primeiro é o rei, né Ser vendido Então O tempo tá acabando, tá ligado É Vamos ver como é que vai Proceder os próximos episódios Mas Tô sendo um anime bem legal de assistir Tô gostando bastante Episódio 7 aí, mano Filézinho, né, cara Uhum Algo a acrescentar? Não, pode finalizar aí Então, galera Muito obrigado Que tá achando Aqui mesmo de coração Muito obrigado Se você deixou aquele likezinho Mano, não esquece Que é muito importante Deixar aquele likezinho Se não deixou, deixa agora Obrigado por se inscrever aqui no canal Tá sempre junto com a gente Não esquece, é claro De ativar o sininho também Pra não perder nenhum conteúdo novo E é claro, se você puder Tiver vontade E quiser participar dos benefícios Aqui do membro Vire um membro E é isso Valeu Valeu Valeu